E aí, eu te pergunto se você pretende lançar mais algum livro e se você vai dar algum spoiler, assim, pra gente, caso você pretenda. Em primeira mão, vai. Primeiro episódio do podcast. Verdade, verdade. Pretendo, pretendo sim. Já comecei, inclusive, já tenho anotações, já tenho algumas pesquisas, já tenho o que pesquisar, já tenho os endereços que eu tenho que ir. O Ramon já levantou todos os endereços pra mim. Levanto horários que eu tenho que ir. Enfim, eu não vou expor o assunto. Mas eu posso dizer que é na linha do Partido Persuasão, né? É um livro que eu vou mostrar a cópia aplicada na realidade, na prática. Porque o cópia descomplicado, ele é mais teórico, né? Então, ele é técnica. Tem essa técnica, essa técnica, essa técnica, essa técnica. É um introdutório muito bom. Aí, o Partido Persuasão, eu já não explico muito a técnica. Eu já entro já, ó, o Lula usou essa técnica pra conseguir comover as pessoas. O Bolsonaro usou essa técnica pra conseguir causar revolta. Eu falo até de Hitler também, então, eu trouxe justamente o que você falou. É atemporal. Então, a gente pega desde Hitler, desde todo mundo ali que foi, né, grandes políticos, né, grandes políticos que eu digo de influência, tá? Não de boas ações. Mas todos que foram marcantes, eu trouxe. Porque se eles tiveram algum grau de influência nas pessoas, por exemplo, o Bolsonaro, ele conseguiu influenciar um monte de pessoa e conseguiu causar um monte de revolta. Ele criou um movimento, né? Um movimento bolsonarista. Um movimento que leva o nome dele. Exatamente. Não leva o nome da direita ou do centro, leva o nome dele. É bolsonarista. É verdade, pra gente ver o tamanho do poder, né, de influência. E não é por acaso. Isso que é um ponto que a gente tem que entender, você que tá assistindo como copywriter ou como curioso, aspirante, é que nada é por acaso, né? Então, se o Lula, ele teve dois mandatos e tá tendo um terceiro, não é por acaso. Se o Bolsonaro conseguiu também o mandato, não é por acaso. Por que que eu fui atrás da tela do Hitler? Porque eu pensei, como que tanta gente seguiu aqueles absurdos? Como que tanta gente acompanhou o maluco daquele? Então, aí eu trouxe justamente o discurso dele antes de invadir a Polônia. Então, pra mostrar qual foi a técnica que ele usou pra conseguir convencer alguns dos alemães que o seguiam, né? Então, aí eu vou trazendo isso. O Dória também, que não era político, mas entrou na política. Enfim, o livro tá muito massa, porque ele mostra a cópia aplicada. E o meu próximo livro, ele vai ser sobre justamente a cópia aplicada em outra área. E aí E aí E aí Obrigado.